O time do Flamengo de 1995 foi bem horroroso, mas pelo menos comemorou bacana o centenário essa camisa mesmo é interessante lembrando os primeiros anos do Fla a marca Fla 100, bem anos 90 mesmo quando não tinha ainda muito recurso de computador fazia essas marcas difícil ver com essa cordinha e a cordinha maravilhosa em duas cores na gola toda escrita atrás número 100 bacana, digno bastante digno essa comemoração e cordinha maravilhosa queridos que vai acontecer eu que vai acontecer é Obrigado.